Oi gente, começando mais vlog aqui no canal, não sei na casa de vocês, mas aqui a Liz tá de feriado prolongado Então já tá, o pai né, o pai ficou até ontem aqui em casa de folga, até quarta, não até terça Hoje é quarta, a Liz ainda tá de folga e ela só volta pra escola amanhã Então lembra que eu gravei recente pra vocês um videozinho de faxina? Pois é, parece que eu nem fiz faxina nessa casa De tão bagunçado e fora de ordem que tá as coisas Então hoje eu resolvi tirar o dia pra já gravar pra vocês Voltar pra organização, mostrar o nosso almoço Enfim, um video mais completinho Hoje eu queria ter gravado um video de tour pra vocês Não sei se eu ainda consigo gravar, vou tentar arrumar tudo assim pra conseguir gravar um tour pra vocês Acho que eu vou gravar por andar, não sei se eu gravo os dois andares, depois faço um tour mais detalhado Enfim, veja aqui na descrição qual tipo de tour vocês preferem que eu grave um tour mais focado pra vocês E aí vou começar aqui, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá A Liz, ela tá bem boazinha hoje Ela estudou um pouquinho de inglês, coloquei um pouquinho de inglês pra ela estudar E agora ela tá vendo um pouquinho de desenho enquanto eu consigo arrumar a casa Mas ela gosta de ajudar, então hoje ela vai vir me ajudar a arrumar a casa, enfim né Então vocês vão ver uma rotina um pouquinho diferente que somos nós duas organizando a casa Fazendo almoço, enfim, vou mostrar tudo pra vocês E já aproveitando, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de vlog, de rotina, maternidade Eu já convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal E ativarem o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo E dar uma olhada também nos vídeos que eu tenho Tanto de passeio, quanto de lancheirinha, dia a dia Enfim, tem vários conteúdos legais aqui no canal pra vocês Inclusive receitinhas Como hoje eu passei pano ontem bem cedinho E a gente saiu, então hoje eu não vou passar pano Eu vou deixar pra passar pano amanhã que ela vai voltar pra escola Mas já vou dar uma organizada aqui com ela Porque ainda não tem pó, enfim, ficou tudo fechado Vocês sempre me perguntam, né Ah, como você dá conta da casa e tal Eu realmente não dou conta, mas eu tenho que ficar distraindo a Liz Então agora eu já terminei aqui em cima A gente vai o quê? Distrair o filho Eita, que bagunça! Cadê as tintas? Ah, tinta, ó Que tinta, filha, ó Vamos trocar de roupa, vou numa roupinha manchada Você vai querer brincar de tinta ou de canetinha? De tinta Tá, então vamos pegar uma roupa mais... Eu vou usar meus incônius Tudo? Vou levar agora pra fazer a atividade Pra eu conseguir fazer as coisas e gravar vídeo pra vocês Olha a situação, hein Ó, gente, é isso aí, ó Vida real Mas essa aqui tá limpa mesmo Ó, o chão Aqui estão os brinquedos O que que eu fiz, ó Eu não sei se eu já mostrei... Eu acho que eu já mostrei pra vocês Se não, eu mostrei pelo Instagram Mas eu tenho esse tapetinho aqui que ela mexe com água Aí eu faço na parte de trás Vamos lá na cozinha, ó A mamãe quer você num campo de visão Ó Patinhos Elefante Tá vendo? Tem bastante coisinha Mas agora eu vou dar um tapa aqui nas coisas do café Pra começar a fazer o almoço Enquanto a Liz fica aqui pintando perto de mim Ó, gente Fiz uma área É... Eu coloco em tampas assim, ó Porque se eu deixar... Se eu deixar tudo junto Aí ela mistura Então eu pego... Ó, tá vendo? Tá até misturado alguns, ó Aí eu ponho um pouquinho Aí ela fica aqui pintando um pouquinho Enquanto eu consigo fazer alguma coisa Gente, eu não sei se vocês perceberam Ó, eu ando bastante com o cabelo preso Porque, ó Eu tô ficando careca Quando eu ganhei a Liz, um ano depois Eu comecei a ter muita queda de cabelo E aí a médica me explicou Que isso chama alopécia A médica me deu um calmante E também me deu um remédio pra passar no cabelo Tinha melhorado já fazia uns dois anos, ó Mas tá voltando a cair Só que agora tá caindo na frente, ó Não sei se vocês percebem Tá bem ralinho aqui, ó Então eu vou voltar lá Pra pedir o remédio de novo, né Esse calmante E, ó Vocês vão reparar que eu tô com outra roupa Porque eu tô gravando de novo Sumiu o pedaço do vídeo Não sei se eu salvei em alguma outra pasta Mas sumiu só esse pedacinho do vídeo Aí eu vim gravar pra vocês Pra poder explicar, né Senão não tem contexto A história Mas é isso Meu cabelo tá caindo muito, muito, muito De novo E a médica disse que é pro resto da vida Qualquer estresse que eu tiver Eu vou ter essa queda de cabelo E isso é algo que eu realmente não consigo controlar Eu sou uma pessoa que gosta da casa muito organizada Lógico que a minha casa, ela é organizada Mas ela não é organizada como era antes de eu ter filho, né Tudo num lugarzinho certinho Ainda eu consigo deixar no lugar Mas não como eu gostaria o tempo todo organizadinho E isso começou a me fazer mal Mas enfim, gente É algo que me faz mal E eu quero melhorar E eu não indico vocês serem encanados com casa Nesse nível que eu sou Porque sim, a casa vai ficar A bagunça vai ter aí É uma casa, né Ela tá funcionando E todo dia vai ter bagunça E todo dia vai ter coisa pra arrumar Mas é algo que eu quero melhorar em mim Então esse ano eu vou Tô fazendo check-up de tudo que é jeito E agora eu vou voltar no dermatologista E pedir o calmante Pra eu voltar a tomar Voltar a ter o cabelo normal Cheio, volumoso Mas sim Eu já tô sentindo essa calvície Sinta caindo muito cabelo aqui Muito cabelo meu Ó, gente Já utilizei toda a cozinha Já guardei louça Enfim, do café E agora eu vou começar o almoço Porque eu não gosto de deixar acumulando Enfim, né Então vou começar o almoço agora Ó, gente Eu vou começar pelo frango Eu deixo assim, ó Temperadinho já E aí quando eu vou fazendo as outras coisas Ele fica assando Então é mais fácil, né Aqui eu temperei ele Só pra vocês saberem Aí eu congelo assim Aqui, ó Ele ainda tá congelado Vou descongelar ele um pouquinho No microondas Bem pouco Porque senão ele fica duro Então aqui eu temperei ele Com alho, sal Pimenta do reino Mostarda Então eu temperei desse jeito E congelei Agora eu vou descongelar um pouquinho E vou colocar pra assar Com os legumes que eu tenho aqui Que não são muitos Ó, aqui eu tenho Cenoura Que eu fiz um bolo esses dias Sobra um pedaço Vou já aproveitar Tem uma batata que tava cortada E tem outra batata Então eu já vou aproveitar E cortar esses legumes Pra pôr junto Pra assar com Com o frango Então já fica mais prático Papel ali pra alumínio E aí vai ter aqui Os legumes Enfim, ó Ó, as batatas Eu dei uma cozida Porque eu tô com um pouquinho De pressa Então eu acho que ia demorar mais Se eu colocasse crua Mas dá pra pôr crua, tá Só que eu não vou ter Todo esse tempo hoje Então eu dei uma cozida Mas ainda tá firminha E aí vou fazer uma caminha Com a batata Com a cenoura Eu cozinhei com um pouquinho De sal também, tá Porque aí já fica salgadinho Não precisa pôr sal depois Vai fazer uma caminha Caminha Cenoura tem bem pouquinho Mas era o que tinha em casa E hoje eu não vou sair Pra fazer mercado Porque a Liz ainda tá em casa Amanhã que ela volta Pras aulas Aí eu acho que amanhã Eu vou fazer Antes Que sacolou Esse caldinho aqui É tempero, né Eu jogo aqui Que já tempera E aí, gente, ó Só fazer uma caminha Que beleza E aí eu posso levar No forninho Ou na F&L Eu vou fazer o arroz Enquanto tá assando o frango Enfim, né Eu gosto muito De utilizar a cebola roxa Não sei se vocês gostam Só que a cebola roxa Tem que se fazer fresquinho, né Senão Ele fica manchado o arroz Então Não dá pra congelar Dá pra congelar Mas ele fica bonito, né Então eu vou fazer O arroz Mamãe Oi Não fica muito perto da cebola É, você sabe Porque a cebola A mamãe vai cortar Você quer ir na sala Um pouquinho Enquanto a mamãe Corta uma cebolinha aqui Então tá bom Vai lá que eu vou ficar a cebola E aí eu já vou fazer o arroz Tá bom É, porque arde o olhinho Né, meu amor Eu gosto bastante Cebolinha roxa Tá ardendo? Então fica lá na sala É melhor ficar o mais longe possível Quando a mamãe terminar Eu te aviso, tá Vou arrostar Cozinhando aqui Enquanto isso Eu já cozinhei O, assim O frango, né Mas agora eu vou pôr ele Pra dourar Cuidado com o vapor Já desliguei faz uns minutinhos E aí eu vou pôr as pratas Olha só o frango da mãe Falei na hora Calviz como que tá É, agora são quase uma hora da tarde Mas ela estava bem cansada Até ia sair agora pra buscar Legumes, salada, enfim Pra ir pro almoço Mas ela estava tão cansada Que ela ficava com uma desculpa Pra não sair de casa Aí eu desisti Aí dei comidinha pra ela O dela eu dei marmitinha Hoje, né Como ela estava mais cansada Não ia conseguir esperar Não ia conseguir esperar pra comer Então eu já dei a marmitinha dela E tô finalizando aqui Deixei arroz no fogo Tudo e fui pra dormir O feijão é essa quantidade mesmo, tá gente Aqui em casa a gente come pouco feijão É algo que eu quero melhorar E como vocês sabem Eu já cozinho com legumes Então já tem legumes aqui dentro Como é uma porção pra micro, Robertson Essa daqui é o suficiente E aí eu já vou aquecendo Ai, derrubei Vou aquecer no micro-ondas mesmo, tá Tá bem grossinho Aí já vou pôr um pouquinho Essa água que eu uso também é filtrada E aí já levo pra aquecer no micro-ondas Ó gente, aqui ficou o franguinho bem assadinho Bem douradinho Eu até queria deixar dourar mais Mas o marido subiu agora Então tive que tirar Mas ó, batatinha dourada Cenoura também O feijão eu já deixei um pouquinho mais grosso no micro-ondas Eu dou uma metida porque eu gosto dele mais grossinho Mas tá cheio de legumes, ó Não sei se vocês conseguem ver Então já que eu não consegui fazer hoje Já tenho aqui Arroz E bebida sempre Aqui em casa, né Praticamente quase todas as vezes Água E aí ficou Nosso almoço Gente, a Liz A Liz Frata Essa daqui Essa aqui Que está aqui Peraí Essa daqui Dormiu só o tempo de queimar o meu arroz Né filha? Queimei o arroz O pai subiu pra almoçar Eu escuto a porta do quarto abrindo E Dona Liz está aqui Mas terminamos de almoçar A Liz almoçou de novo Tem que ficar meio em cima Porque ela come bem mesmo, gente Tudo que eu ponho na lancheira Que vocês perguntam Ela come assim Ela come raro Sobrar comida Oi filha Bem pouquinho, tá bom? Porque a gente Você já almoçou duas vezes hoje Vou organizar agora um pouquinho aqui Lavar tudo Deixar tudo em ordem Antes Eu deixava Lavava Deixava um pouco E ia fazer outra coisa Eu estou tentando Já lavar, secar e guardar Toda hora que terminei de comer Eu já estou lavando Secando e guardando Porque senão acumula Muita louça aqui Aí vai dando aquele desânimo, sabe? Então eu já estou lavando Secando e guardando Vou fazer isso agora Enquanto a Dona Liz está aqui Pela área Até dar o horário De levar ela para o balé Sobrou isso de arroz E aí normalmente Eu ponho num saquinho Mas como depois Eu vou num saquinho Normalmente eu coloco Num potinho Plástico com tampa Mas Como eu vou esquentar No microondas Eu não vou sujar Eu vou deixar assim Que já fica para a janta Então Sobrou isso de arroz E o resto A gente comeu tudo hoje Por incrível que pareça Até o feijão Já lavei toda a louça Já guardei Agora eu vou aproveitar Passar um aspirador Lá na sala E já passar um paninho No chão Aqui na parte de baixo Com a Liz Que ela está lá Para me ajudar Está montando um aspirador Para poder passar o aspirador Lá na sala E agora vamos aonde, filha? No balé No balé Que já está de noite Tá, isso O balé é de noite, né? Lá vamos lá Vem que a mamãe falou Para pôr o tênis Ou era mais fácil É Que aí eu troco lá O sapatinho, né? Para não estragar Porque é um papelzinho Parece Olha que lindo Não, o sapato Fica lá para baixo, né? Mostra para o pessoal O look Deixa eu ver Levante e vira aqui Para o pessoal Ver esse look De bailarina Mas aqui Mostra para o pessoal O look Deixa eu ver Nossa Isso não é joelheira Filha A mãe arrumou E você pôs aí no joelho O que é isso? Está no joelho Está no joelho O que aconteceu? Posso arrumar? Você vai assim? Posso arrumar lá? Pelo menos Sim, senhora Vai lá que eu encontro você no palco Já estou descendo, tá? Beijo Pausa antes do balé E aí? Aí é uma rampa, hein? Cuidado Força Força na perna, filha Tem uma caída aí de água Quando a mãe lava a garagem É para cair a água, sabia? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam de vlogs Se vocês gostam de conteúdo para maternidade Rotina Eu convido vocês a dar uma olhada no meu canal Ver se vocês se identificarem Se vocês se identificam Já se inscreve no canal Já ative as minhas notificações para não perder nenhum conteúdo Dá like nesse vídeo E vem fazer parte da nossa família Obrigado Obrigada Obrigado.